Os profissionais das diversas áreas de saúde devem ficar atentos. O Campus Dona Lindu, da UFSJ, contará com mais um novo curso, o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente. O programa foi criado a partir de uma equipe designada de professores dos cursos de Enfermagem e Medicina do CCO, UFSJ, e que vieram trabalhando nesse projeto, sendo que na primeira semana de dezembro nós tivemos a grata satisfação do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adolescente ser aprovado pelo MEC. O curso é voltado para profissionais das áreas de Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Fisioterapia. Os candidatos selecionados receberão bolsa auxílio do Ministério da Saúde e deverão cumprir uma carga horária de 60 horas semanais durante dois anos. O programa será executado na unidade de pronto atendimento nos plantões e no Centro de Saúde Niterói durante a semana. O projeto é pioneiro neste segmento e tem a atenção voltada ao adolescente. Vai ser um grande benefício, tanto para as famílias, os pais desses adolescentes, como para os profissionais que vão estar aqui conosco, que vão estar se especializando na saúde do adolescente. Isso não tem em Divinópolis, é um trabalho pioneiro aqui no Centro de Saúde Niterói, juntamente com a Universidade Federal daqui. Então, o benefício vai ser enorme, porque nós vamos estar dando uma assistência completa para esse adolescente. As atividades serão iniciadas em março do próximo ano. Os interessados podem participar, ficarem atentos ao edital, que será lançado agora em janeiro, a previsão é de janeiro, e vai ser feita uma sequência de etapas dessa seleção, e o edital vai explicar tudo. E os aprovados, os seis aprovados dessas áreas que eu mencionei, terão início das atividades em março de 2014. E os aprovados, os aprovados, os aprovados, os aprovados.